Você sabia que é possível impulsionar a gestão no seu ERP Sankhya através de ADONS? ADONS são soluções complementares embarcadas no próprio sistema de gestão, aproveitando todas as configurações nativas do ERP. A Code é pioneira no desenvolvimento de ADONS na plataforma Sankhya. Ao longo de quatro anos, nos especializamos no desenvolvimento de soluções que impulsionam mais de 200 clientes pelo Brasil. PEC, e-commerce B2B Sankhya. Fazer um novo pedido é uma tarefa fácil para seus clientes? O PEC é o portal que otimiza o relacionamento B2B, alavancando as vendas da sua empresa. PCM, manutenção de ativos. Sua empresa já parou por falhas em equipamentos que poderiam ser evitadas? Com o PCM, é possível planejar e controlar as atividades de manutenção direto no ERP. FARM, a solução Sankhya para gestão de fazendas. Acompanhar a evolução das atividades em tempo real é importante para o resultado da sua safra? O FARM potencializa o seu ERP conectando o campo ao escritório. Udlink, o hub de e-commerce e marketplace Sankhya. Pronto para começar a operar todos os seus canais de vendas online dentro do ERP? O Udlink está conectado aos principais players do mercado para acompanhar suas vendas de ponta a ponta. CODE, a maior loja de addons para clientes Sankhya.